Entendeu que a dividida na sequência com o Gartos foi normal. Agora vai ficando com o Carlos Aúz, toca na esquerda para o Vinícius. Olha o totózinho do Vinícius, ganhou do Nandes. Tentou adiantar, chega rasgando. Aí chega o Valverde, chegou bem para fazer o toque o Rodrigo. O Brasil recupera a posse de bola, vai sair jogando. Aí vai se mandando bem por dentro. O Neymar, boa jogada no talento. Por baixo, o Juiz está parando o jogo, marcando a falta. Os urugais vão reclamar agora. E vamos ter o primeiro cartão para o Araújo. Você vê que o Nandes, que é o barbudinho ali, chega ali, tem experiência. Está sempre jogando. Já tem 53 jogos pela seleção. O primeiro amarelo é para o Araújo. Eu acho que isso é inédito. É inédito. Entre Brasil e Uruguai, que você não tenha uma finalização até o momento. E vem o Uruguai pela ponta esquerda. Tentou já arrancar do Araújo. Para trás, Darby Nunes! Aí você vê a bola tocada lá na esquerda. Maximiliano Araújo domina. Ele está no limite da posição legal e bota uma bola espetacular para o Darby Nunes. É uma bola perfeita. E o Darby se antecipa e de cabeça manda para o fundo da rede. Olha, o passe do Oliveira para o Araújo, acho que vai ter que traçar a linha. Mas houve um erro de posicionamento do Marquinho, né? O Marquinho estava marcando de lado. Quando ele tem que colocar o jogador adversário exatamente na sua frente. Jogador mais rápido do que ele conseguiu fazer a jogada e chegar no... Richardson, vem aí? Algum movimento do nosso departamento médico sobre o Neymar, Eric Faria? Ainda não, Luiz. Ainda não, Luiz. Provavelmente no intervalo a gente já vai ter alguma coisa. Até porque ele vai ser examinado com mais precisão. Ele toca aqui com o Cáceres. Cáceres fez o giro. Sai jogando com o Darby Nunes. Marquinhos pressiona o Darby. Darby fez o giro, ganhou do Marquinhos. Rodrigo vai ser autorizado para a cobrança. Parte o Rodrigo. Pé direito no travessão! Que capricho, meus amigos! De novo a cobrança do Rodrigo. Não dava para o Rocher, não. Essa imagem é impressionante, né? Já tinha ido. Já fez três mexidas e só tem mais uma possibilidade. São três janelas durante o jogo, além do intervalo, né? É o que diz a regra. Olha o Uruguai chegando na direita. Marcação! Para trás! De confiança. Você vê que o Darby Nunes, marcado por dois, ó. Ele consegue, mesmo caído, fazer um giro para cima do Marquinhos e do Gabriel. Marquinhos vai chegar depois. Tem o Casemiro. E ele dá para trás para o Delacruz empurrar para o fundo da rede. Se já era um morro, agora é uma montanha com cágua. Poderiam ter sido feita muito mais, muito antes. Gente, o placar é tão bom no Brasil, olha aí. Olha o David Neres. Tentou a jogada errada, a bola vai pela linha de fundo. Jogador do Benfica é ruim do passe. Mas a bola chegar ao Rodrigo. Rodrigo protegeu. Aqui do lado direito. Tocando para o David Neres. David Neres trabalha. Pé esquerdo. Tentou o drible. Outra finta. Tentou o cruzamento para o Cristiano. Se exagerou.